É isso aí Brasil, a vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais Estamos aqui na BR-230 Transamazônica Retornando de Marabá A São Geraldo do Araguaia É isso aí, o trabalho continua aí, ó Aqui é a região da pecuária Região do boi, da vaca É isso aí Aqui é o trecho da BR Transamazônica 230 De Marabá até o trevo de São Domingos do Araguaia Aí ali tem um trevo em São Domingos Que a gente pega a BR-153 Ela pega ali no trevo em São Domingos do Araguaia Saindo da Transamazônica E vai até o Rio Grande do Sul, né Giripoca? A 153 É isso aí A você ligado com a gente no nosso canal no Youtube Giripoca da Positiva Os nossos agradecimentos Agradecer a Deus por mais um dia É final de tarde, agora são 4h30 da tarde Que Deus abençoe a cada um de vocês A vocês que sempre estão ligados com a gente É isso aí Vamos que vamos Giripoca da Positiva no Youtube, no Facebook E também no Instagram E amanhã, sábado Amanhã é dia de atualização Amanhã nós teremos vídeo Da obra de corção da ponte sobre o Rio Araguaia Na BR-153 Amanhã, sábado Doze de fevereiro do ano Dois mil e vinte e dois Fique ligado com a gente Compartilha o nosso link Mandar um abraço pessoal em Bertim Minas Gerais Pessoal em Alagoas Nos acompanhando Nosso amigo Laércio Em Arapiraca Alô Laércio Um abraço Aos amigos conterranos Alagoanos Aí na cidade de Arapiraca No meu querido estado de Alagoas Olha aí as fazendas Só com as branquinhas aí Ó Ê menino Acaba com as duas branquinhas Dessa daí, hein Já faz uma nota boa Gado é abençoado Gado é bicho que aumenta rápido, né E como se diz É... Tá tendo valor agora, né Gado agora tá tendo valor Por isso que a carne agora Tá um pouco mais cara É... O gado agora tá tendo valor Teve uma época que Gado tava muito barato, né E o homem do campo Esse que mantém a gente na cidade Esse que sofre Precisa ser valorizado também, né Estamos chegando ali no Trevo Que dá acesso a BR-153 A nossa rodovia que dá acesso a... São Geraldo da Araguaia Também dá acesso aí Ela pega a Belém-Brasília, né Giripoca Essa rodovia aqui Ela é conhecida Nesse trecho aí Como a Trans-Brasiliana, né Giripoca A... A 153 Esqueci o nome da cidade agora Que ela finaliza lá no Rio Grande do Sul Mas é uma rodovia extensa Essa daqui também Ela se inicia lá em Cabebelo, né É... E vai finalizar Lá no Amazonas A Transamazônica aqui No qual que a gente tá indo nela agora, né Lembrando que a Transamazônica De Marabá Pra diante Era só chão E agora na gestão Do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Ela já tá pavimentada Até Meridicilândia, né Giripoca Depois de Altamira Já foi pavimentada aí Na gestão Bolsonaro A mais de 500 quilômetros E o trabalho continua Sendo os serviços de ponte É... O serviço de terraplanagem O trabalho não para Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Tem compromisso Com o nosso povo do Brasil O dinheiro que nós pagamos Nosso imposto É investido aqui no Brasil Não vai pra Venezuela Nem Cuba, não Fica aqui Bolsonaro que recentemente inaugurou aí A transposição do Rio São Francisco Levando água Pra os nossos conterranos Aí do Rio Grande do Norte Da Paraíba Do Ceará Né Uma benção E aí aqui a gente deixa A... A BR-230 Transamazônica Que se seguir aqui Vai sair lá no estreito Né E aí a gente pega aqui, ó E vamos dar acesso A São Domingos do Araguaia BR-153 agora Agora nós estamos Na 153 Daqui até São Geraldo do Araguaia Dá 100km 100km Tá beleza? Então aqui nós estamos Pegando na BR-153 Com acesso aqui a São Domingos do Araguaia Nós vamos passar em São Domingos do Araguaia E seguimos viagem Até São Geraldo Um abraço a você Ligado Aqui tá a placa de manutenção e conservação aí, ó Né Da BR-153 Eu passei de manhã hoje aqui Ele estava roçando aqui, ó E agora já fizeram a pintura aí Do... Dos meus fios aí, ó Tudo branquinho É o nosso presidente Nosso Tassi de Freitas aí Nosso ministro de infraestrutura Sempre cuidando muito bem É... Das rodovias federais Do... Nosso Brasil, né Sabemos que ainda tem muita coisa pra fazer Porque, afinal de contas Foram mais de 14 anos Só de Robalheira É... Dos esquerdalha, né E aqui tem uns cones aqui, ó Informando que tem homem trabalhando na pista Né Eles estão roçando É... Limpando E também pintando os meus fios aí, ó Pessoal da Etios Engenharia É... Eles que dão manutenção Aqui na BR-153 Então aí, ó Tá limpando Roçando É... E pintando aí Pra... Ficar bonito aí, né É... A BR tá bem conservada A BR-153 Ela estava muito esburacada Mas... Já foi aí O rapaz da roçadeira aí, ó Já foi toda recuperada E recebendo as suas devidas manutenções Aí o pessoal aí roçando O trabalho continua Vamos que vamos A você ligado com a gente O nosso abraço Em todo o Brasil E também no mundo Estamos chegando aqui Em São Domingos do Araguaia E aí E aí Obrigado.